Boa tarde, boa tarde, povão. Véspera de feriado, tempo chuvoso, campo dos Goitacazes. Tá começando a dar uns pinguinhos aqui, mas não acredito que vai chover não. Agora não, acredito mais tarde. Aqui é Geraldo Miranda, o final da Formosa aqui no Joque. Na verdade, a Formosa, a tenente coronel Carlos II, ela começa lá perto da Felipe Weber, ali no Parque Califórnia. Mas o pessoal, antigamente, eu já chamava aqui de Formosa. Aqui tem outro nome, três ou quatro nomes que tem essa rua. Então, a gente chama de Formosa, porque todo mundo já conhece. Todo mundo já conhece como Formosa. Então, a gente chama de Formosa. Pra cá, tá um pouco lento, né, o fluxo de carro. Agora, aqui, começa a aumentar. É o pessoal já, alguns já caindo pras praias. Ali, São João da Barra, outros indo pro Farol. Agora, a gente vai entrar aqui na Presidente Kennedy. Na Presidente Kennedy. Eu vou subir ali, pra cadeia. Eu vou subir ali, pra cadeia. Tem dia, que é uma luta pra poder a gente atravessar aqui. Movimento de carro muito grande. Então, essa Avenida Presidente Kennedy aqui, ela já é mais movimentada. Aqui é o antigo salão Casa X, né? A Xuxa começou espalhando salões e festas aí pra todo o estado do Rio de Janeiro, sei lá, no Brasil. Não sei, não sei se em outros lugares, mas aqui fechou. Agora é a academia. Aqui ia ser um restaurante. Aqui, ó. Aí, a lachanete que era ali na esquina. São Pube, né? Veio pra cá. Essa é uma lachanete muito boa, hein? Dá bastante gente, bem conhecida. E a gente aqui... Tá... Sentido... Sentido... Gruçaí, tá? Aí, ó... Bem limpinha, as águas... Não sei se aqui, acho que é Novo Jockey. Se não for Novo Jockey, é o ENF. Aquela lanchanete lá. Ela nasceu aqui, ó. Começou aqui, ó. Aí, isso é pra lá. Quem conhece aqui o antigo posto Dallas? O antigo posto Dallas. Agora, Rede América. Aqui é a entrada do Novo Jockey. Aqui é bem movimentado pra lá também. Bem movimentado. Feiras e madeiras. Agora, a gente vai passar aqui pelos condomínios, discos. Novo Condomínio também. Novo Condomínio também. O que a gente tá fazendo ali? Aqui é bem movimentado essa pista aqui. Tem hora que... A gente fica quase cinco minutos pra atravessar aqui. Porque... É que movimenta as praias, né? Ali é a churrasqueira, a casa da churrasqueira. Aí vem o motel ali. Aí vem o motel ali. Prey Park, né? É Prey Park. Deixa eu ver. Ai, meu pai. Eu esqueço. Isso aqui eu quero. Ah, eu sei que ali tem... Prey City, sei lá. Ah, já foi. Aqui é o motelzinho. Aí, ó. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. E... Até... O próximo... Fiz. Chegamos já aqui. O quê? O quê? O quê? O quê? É... Tem Renan aqui vendendo. Renan de esquina. O supermercado. Toda essa área que eu filmei pra você foi jockey e novo jockey. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.